Olá amigos, eu sou o coordenador geral da área de prótese laboratorial do Grupo Nael, uma escola que oferece um ensino continuado desde a graduação, dos cursos de aperfeiçoamento e das especializações técnicas, que é o mais alto grau de instrução formal disponível ao técnico em prótese dentária. A nossa escola possui laboratórios extremamente bem equipados, com equipamentos de última geração, além de professores altamente especializados no ensino da prótese dentária. Venha conhecer a nossa escola e o universo da prótese dentária.